A Turquia afirmou que está preparada para uma operação militar no nordeste da Síria, agora que os Estados Unidos começaram a retirar as tropas da região. Os detalhes com a correspondente Luciana Camargo. Assim que a noite caiu no leste europeu, reforços militares turcos começaram a chegar à fronteira do país com a Síria. O exército se prepara para uma nova incursão. A Turquia disse estar pronta para atacar o país vizinho e expulsar os combatentes curdos considerados terroristas pelo governo. As forças curdas têm sido parceiras dos Estados Unidos no combate ao Estado Islâmico na Síria desde 2014. Mas com a retirada das tropas americanas da região, os aliados ficaram vulneráveis. A milícia curda repudiou a decisão do presidente Donald Trump e considerou uma apunhalada nas costas. A atitude de Trump provocou também críticas de democratas e republicanos. O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, chegou a pedir que o presidente invertesse a decisão, alegando que a retirada precipitada das forças americanas na Síria só beneficiaria a Rússia, o Irã e o regime de Bashar al-Assad. Já a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse que a decisão é uma traição aos parceiros curdos e que ela questiona a credibilidade dos Estados Unidos como aliado. Donald Trump fez um convite ao presidente turco, Tayyip Erdogan, e espera recebê-lo na Casa Branca no próximo dia 13. Luciana Camargo, de Nova Iorque, para o RedeTV News.